Oh Padre, nunca mais esqueceremos Os heróis do 4 de fevereiro Oh Padre, nos saudamos dos teus filhos Contados pela nossa independência Honramos o passado e a nossa história Construído no trabalho, o homem novo Honramos o passado e a nossa história Construído no trabalho, o homem novo Agora, vence a revolução Pelo poder popular Padre Unida, liberdade O sapato, uma só nação O sapato, uma só nação O sapato, uma só nação O sapato, uma só nação